Olá meus amigos da página do canal do youtube Fernando Carlos eletricista instalador hoje mineirinho vai apresentar para vocês uma fórmula simples que está fazendo uma extensão elétrica aí no caso para você ligar um ferro automático um eletrodoméstico a partir aí de uns três metros aproximadamente no máximo cinco metros em diante o que você vai precisar para fazer esse tipo de extensão você tem que ir lá na loja de ferragem material elétrico comprar então um plug eu gosto muito dessa marca aqui da fome que é a fábrica de aparelhos e materiais elétricos ela tem um plug muito confiável material excelente não estou fazendo aqui um jabá pra fome mas é um produto que o mineirinho dá o selo de qualidade dedão Fernando eletricista temos também um plug de três né mesmo que você compre um cabo um fio que só tem dois condutores interno você pode também está usando esse plug de três e nem todos os aparelhos eletromésticos entra na norma de ter é aquele terceiro condutor de aterramento alguns aparelhos não possuem esse tipo de de condutor de aterramento em virtude da sua norma de fabricação é claro que um chuveiro elétrico aí já existe um aterramento específico um fone micro onda um congelador e assim etc mas tem produtos às vezes tipo um secador de cabelo tipo um liquidificador tipo uma enceradeira que quase nem se ouve mais falar nisso hoje é aspirador de pôr e essas coisitas mais algumas empresas né pela norma não colocam o o plug terceiro pino aqui como aterramento mas você pode estar usando a sua extensão bem protegida se você tiver um protetor adequado na sua tomada pode ser aqueles protetores são várias marcas mais conhecido aquele campo transparente que você coloca ali e ele também evita de você fazer sofrer um acidente é tem os as tomadas já adequadas com dr que também você pode plugar e ela também te dá acessibilidade à proteção tem tomada simples na sua residência no seu apartamento na sua casa que é protegido por um disjuntor termomagnético assim então evitando a sobrecarga ou curto-circuito a pedido então de um inscrito eu vou demonstrar para vocês aqui como se faz uma extensão simples básica para a residência você tendo em mãos um canivete ou uma faquinha você pode também um alicate universal um alicate de bico chaves de fenda felipe e você pode também ter no caso um alicate decapador caso você tem esse tipo de ferramenta você não tem no decapador você pode estar usando aqui de um estilete tomando é claro certos cuidados para evitar um corte se você também tiver um alicate prensa terminais também seria interessante mais interessante ainda é se você passar numa loja de material elétrico ou é acessar uma tabela como essa aqui a tabela do eletricista da seu ou qualquer outra tabela ela vai vir dando indicações para você é trabalhar com esse tipo de cabo que a gente conhece como cabo pp então nesse caso aqui eu vou estar usando um cabo de duas pernas aqui então ele é de uma um milímetro e meio consultando aqui um milímetro e meio eu poderia estar trabalhando com ele aqui na faixa que digamos se eu fosse trabalhar na tabela c né que no caso são cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta essas coisas em cabos unipolares ou cabos multipolar em bandeja perfilado eu considero então que poderia ser nessa tabela c e no caso se tratando de um milímetro e meio daria mais ou menos 19 amperes e meio de condução dessa corrente então por mais que você use um condutor de um e meio que é um dos mais é comprados para esse tipo de extensão residencial porque o dois e meio milímetro seria ótimo excelente estaria dentro das novas show mas além de ser um pouco mais grosso ele para pessoas mais simples que querem fazer sua própria extensão ele dá um pouco mais trabalho para ser colocado aqui e dois e meio também é seria para outros aparelhos mais potentes no caso de um ferro elétrico por exemplo ele daria 1200 watts de potência e alguns na maioria 1200 watts de potência em 127 volts em um cálculo rápido você teria em uma faixa de 9 amperes 200 300 miliamperes de consumo de potência desse ferro elétrico automático então se você tem um cabo que te favorece entre 17 19 amperes no caso esse de um milímetro e meio mesmo que ele tem uma queda de tensão aí na faixa e dos 45 metros aí ele cairia aí na faixa de uns 12 amperes 13 digamos que até 11 amperes ele estaria sim adequado para esse tipo de extensão é claro que a norma pede para determinadas tomadas aí é condutores mínimo de dois e meio milímetro quadrado neste caso aqui eu não estou passando uma informação erronea para você vamos dizer assim estou passando uma informação em que todos na sua residência fazem extensões a partir do condutor de um e meio milímetro quadrado e se tratando de prática é claro que isso dá e sobra vamos então lá a extensão senão o vídeo vai ficar grande demais então aqui você pode com seu estilete protegido com uma luva no caso aqui estou sem mas você pode estar protegido ou não com uma luva é só você adequar o corte do seu estilete para você fazer esse corte das capas então assim uma vez que você cortou ele aqui você pode abrir ele e tentar aqui ó mais um pouquinho fazer com que o corte aumente aqui ó você pode cortar para lá você pode cortar para cá e sem ferir o fio você vai cortando assim para lá e para cá até você ter um pouco de espaço para você pegar com o alicate e você dá uma leve puxão assim ó entre as capas e ele vai abrir ok então aqui você já decapou está ótimo o tamanho vamos dizer assim se você quiser um pouco mais você puxa ele de novo assim é claro que existe um alicate decapador para esse tipo de condutor mas na maioria das residências não terá terá então um alicate ou no caso um estilete então aqui já que você decapou vamos lá então eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo em virtude da complexidade que eu não posso correr aqui para mostrar como é que vai ser então vamos com calma e paciência vamos assistir nesse vídeo então aqui você vai abrir o plug no caso esse é um plug fêmea de 10 amperes poderia sim ser de 20 mas ou de 10 amperes no caso aqui vai dar suficiente se tratando de um ferro elétrico um liquidificador ele vai ser suficiente ok então observe aqui que essa letra n que está aqui ela simboliza duas coisas o n que o sistema que você está usando é o sistema brasileiro o condutor n de tomadas né universal extensão essas coisas sistema n que foi adotado por nosso país e ao mesmo tempo alguns e aí trabalhos a gente coloca o neutro né alguns falam negativo o que não dá choque nessa posição n que seria o condutor azul neutro se fosse 220 também seria um condutor aqui marrom e outro preto ou branco que fosse ok então vamos lá você pode colocar o condutor aqui diretamente é depois que você decapar ele depois que você decapar você pode colocar ele diretamente sem o uso de pino que normalmente acontece muito isso em diversas residências aí loja de material de construção essas coisas pode observar que aqui no caso ele não vai espanar ele não vai espanar aqui em virtude que é um prensa prensa cabos aqui ele é de boa qualidade e provavelmente você não vai ter problema com ele dele se soltar até porque não vai ter ninguém aqui fazendo força aqui dentro para você fazer com que esse fio solte é de bom uso se você tivesse um terminal desse tipo ilhóis de um milímetro e você colocasse ele aqui né no caso aqui é um e meio então você teria que usar um de dois e meio milímetro então vamos decapar mais um pouco aqui só para ênfase da demonstração então você teria que se você for colocar este terminal você teria que limpar ele né fazer um aperto com o uso de um alicate você vai apertar ele ok e vai adequar ele ao pino aqui no caso tá grande então você deveria cortar ele um pouco né e colocar ele nesse caso aqui seria interessante não ter é esse acabamento aqui ó como eu já disse em outros vídeos esse acabamento ele acaba aqui atrapalhando no seu colocação desse plug aqui então você pode tirar esse acabamento e pode adequar agora o tamanho do do plug cortando com alicate você pode colocar ele aqui de novo no seu plug e apertar bem apertado pode ter uma chá de fenda menor para ver se o torque tá bom colocou apertou você vai colocar ele aqui dentro de novo no seu respectivo lugar ok então voltando aqui o assunto você pode usar terminais e você pode usar esse esse condutor aqui também sem terminais no caso aqui a junção não vai espanar esse condutor a ponto de deixar ele bambu frouxo ou algo parecido aqui você dá os apertos necessários confere o torque e veja bem com com esse isolador conector tipo ilhóis terminal tipo ilhóis pino essas coisas fica muito bom também mas veja bem que aqui também ó com o condutor direto não fica ruim também não ele fica bem prensado tá seguro e não vai sair fácil esse plug que tá aqui do lado aqui ó esse material com parafuso aqui isso é um prensa cabo aqui no caso isso aqui vai evitar que qualquer movimento mais é forte vai fazer com que é rompa o cabo aqui e acaba fazendo aquela força e tirando as emendas do seu lugar ok então você faz uso sim desse desse material aqui e atravessa o seu cabo aqui colocando veja que aqui tem um orifício aqui um buraco para coincidir com esse aqui ok então você vai juntar as partes A com as partes A então vai ficar assim ó você dá esse buraco aqui assim na frente aqui ó vai dar pronto encaixou se ele encaixou beleza agora você vai fazer o que? você vai travar o condutor aqui ó aonde eu expliquei né aqui ó ele vai vir aqui vai atravessar e você vai reapertar de novo os parafusos aqui para evitar que o cabo mova aqui dentro quando você fizer alguns movimentos com o seu eletrodoméstico seja um aspirador de pó seja um liquidificador alguma coisa se você fizer algum movimento este condutor não vai sair daqui em virtude desse prensa cabo que está aqui dentro ok então ele vai ficar prensado bem fixado você vem agora com a parte B que no caso você vai só ajustar aqui assim ó encaixou beleza não tem nada nenhum orifício nem aqui nem lá você pega então o seu parafuso central da parte B coloca no orifício e vai apertando aqui até dar o aperto necessário ok então para esse vídeo não ficar longo essa é a forma mais fácil de você fazer esse pino então com o pino macho também será a mesma situação você vai decapá-lo vai da mesma forma que eu expliquei antes você pode fazer uso de um alicate para cortar as sobras dessa carpa interna e pegar o plug no caso você acessa o plug aqui independente dele ser dois frios três frios você pode usar com ou sem o terceiro pino aqui no caso se a tomada for dois pinos basta simplesmente você retirar esse pino aqui terceiro pino e adaptar então na tomada se essa tomada for de três pinos que é a correta vai inserir também tranquilamente não estou dizendo aqui que você tem que usar um plug sem aterramento algumas normas trazem seus aparelhos somente dois pinos dois fios então você pode sim tirar esse terceiro pino e adequar esse plug à sua tomada ou você pode simplesmente comprar um pino um plug de dois pinos ok então você vai soltar os parafusos aqui agora você tem que prestar atenção que esse aqui é diferente daquele prensa que eu mostrei lá o que que vai acontecer que esse aqui ele tem um parafuso se você simplesmente colocar o condutor aqui dentro assim como eu estou fazendo e como muitos fazem sabe o que vai acontecer aqui olha só ele vai começar a espanar na hora que você já vai tentar colocar você conseguiu colocar o que vai acontecer você vai apertar as vezes você esquece e quer apertar muito né então aí o que vai acontecer o que acontece sempre o condutor ele quebra ó tá vendo aqui ó no meu dedo aqui ó ele quebra então ele perde a sua vamos dizer assim a sua condutividade operacional se ele trabalha com um milímetro e meio ele tem que ser um milímetro e meio não menos do que um milímetro e meio então pra que isso não ocorra não estrague sua extensão é ideal você ter sim um um plug né seja um plug no caso aqui plugado com esse terminal de pino né pino reforçado ou se você continuar usando o terminal ilhóis de dois e meio você pode fazer o mesmo processo que eu expliquei anteriormente tentando aqui tirar um pino aqui mas ele está no ofício para tirar engraçado que todos os outros pinos estão assim né então vamos lá é é difícil é difícil fazer um vídeo curto tentar explicar tudo isso que eu estou explicando não tem como eu fazer um vídeo curto talvez esse vídeo vá passar de 20 minutos se você pular tudo bem você vai ver os finais então aqui no caso aqui você pega um ilhóis de dois e meio milímetro coloca aqui e vai fazer o aperto você pode apertar com o seu alicate porque ele tem um sistema de de aperto aqui para esse tipo de ilhóis está vendo tem aqui você pode simplesmente colocar ele também e deixar com que o pino aperte isso não vai também acarretar nada aqui você pode quebrar ele aqui e fazer assim você cortou ele você já pode inserir ele aqui no pino ó encaixou ele aqui ok solta mais um pouco pronto passou aqui isso na falta de você não ter um alicate que vai crimpar você pode fazer assim também não tem problema porque ao apertar aqui você vai estar apertando o ilhóis ok então apertando o ilhóis você não vai ferir o condutor não ferindo o condutor você pode dar mais um aperto aqui ó ó você apertou bem está bem apertado ele não vai soltar ok aí você faz a adequação desse cabo assim ó ele não pode ser aqui ó tá vendo você vai adequar ele aqui para ele ficar tipo dando um nó aqui assim aqui ele vai dar um nó aqui ó observa que ele vai dar um nó então ele veio já pronto de lá deu um nó deu um outro nó aqui aí sim você vai trazer ele para cá vai ver se todas as uniões estão perfeitas no caso está tudo perfeito então você vai apertar o parafuso central novamente e vai dar como encerrado a sua extensão domiciliar sua extensão para equipamentos domésticos ok aí é só plugar e partir para o abraço se você gostou desse simples vídeo um pouco demorado sim mas não tem como explicar muito rápido desse simples extensão caso você tenha gostado deixe aí o seu like curta aí compartilha mostra para o seu vizinho para o seu amigo uma forma simples prática de se fazer uma extensão elétrica com cabo PP perfeitinho sem o plugo estar aberto com o cabo adequado para você ligar seus eletrodomésticos de uso residencial muito obrigado aí para o seu compartilhamento muito obrigado aí pelo seu like muito obrigado aí caso você já se inscreveu no canal boa sorte um abraço do mineirinho bom dia boa tarde boa noite